Eu quero continuar nos saltos por mais um ou dois anos. Acho que se eu vou definir um pouco mais para frente junto com o meu técnico. Participação olímpica, com certeza. Eu não tenho uma outra pretensão. Não pretendo ir à Tóquia. Super quero me formar em jornalismo. É muito legal. Eu adorei fazer a faculdade e deixei as matérias mais interessantes para o final. Porque eu sabia que antes eu não ia ter muito tempo para me dedicar. E agora que eu vou ter um pouco mais de tempo, eu quero poder me dedicar à faculdade e fazer Direito. É difícil pensar em Olimpíada daqui a quatro anos em Tóquio. Eu tenho que ser mais prudente hoje. Não dá para sair falando assim, acabar a competição. Se eu tivesse 22 anos, não. Vou treinar forte para chegar. Mas agora não. Agora, ano que vem, a Sabrina vai ter os meus filhos. Então, eu quero dar um pouco de atenção. Logicamente, vai acabar um pouco de atenção para o salto naquele momento. Se eu tiver tudo bem estruturado ali, muito bem, a vida estiver boa, se eu tiver tudo encaminhado bem, se eu estiver feliz, se eu estiver com o corpo bem como eu estou hoje, eu posso continuar. Mas agora, pós-Olimpíada, eu não quero nem pensar nisso. Agora eu quero pensar em relaxar e descansar. Eu acho que ficou claro que para que a gente chegue no nível do César, do Hugo, da Juliana, tem que ralar bastante. Então, eu espero que esses atletas que a gente tem hoje, essa geração nova que chegou aqui cheia de gás em 2016, que eles tenham essa consciência e consigam se espelhar aí nesses grandes atletas que a gente tem, que não vão estar mais tão juntos com a gente, mas com certeza vão estar sendo as nossas referências. No momento, eu vou focar no meu individual, mas, assim, futuramente a gente vai preparar alguém para fazer um sincronizado comigo. Eu vou bem focada, porque é um sonho mesmo classificar de novo para uma Olimpíada, ainda mais no Japão, porque é um país que eu sempre quis conhecer. Eu pretendo focar bastante no meu individual, né, porque esse ano eu não foquei muito nele. Agora, esses quatro anos, eu vou treinar bastante, para nada me atrapalhar, eu vou focar mesmo no meu individual. E se der, é formar uma dupla. Temos que fazer um planejamento já visando a Olimpíada de Tóquio. Eu sei o que tem que ser feito, eu tenho o meu planejamento. Eu faço muita questão de que o atleta cumpra aquilo que eu planejo para colher o resultado. Então, quando essas coisas acontecem, geralmente, o resultado desaparece. A coisa mais importante agora é descansar. Botar a cabeça no lugar, colocar novos focos. Com certeza, eu vou continuar focando no individual. Mas, com certeza, tem o Isaac, que é um atleta muito bom, que a gente já fez o sincronizado em Kazan, que foi um sincronizado muito bom. Então, quem sabe, é uma parceria com o Isaac. Se tivesse uma vaga ali para mim para o sincronizado, seria muito bom, mas o meu foco mesmo é individual. Focar primeiro nas preparatórias, que as Olimpíadas é a consequência do meu esforço dentro de quatro anos. Se com 16 anos quase conseguir, com mais experiência aí, consigo. Eu vou seguir para 2020. E quem quiser me acompanhar, vai acompanhar do meu jeito. Eu gosto de estar lá e ver o meu atleta disputando, porque eu não olho nenhum técnico de cabeça abaixo, eu olho de frente. As coisas vão modificar bastante para eles. Nós trabalhamos há alguns meses com uma equipe multidisciplinar. Pouco tempo, que dão um bom resultado. Eu vou tentar fazer isto acontecer novamente. Vou colocar a minha linha de trabalho para 2020. vou ver quem se encaixa dentro desse trabalho. Esse primeiro momento, pós-jogos, a gente vai voltar a focar um pouco mais no individual. Vai mudar a série, colocar saltos mais fortes, e aí depois juntar novamente. A gente vai continuar treinando sincronizado, mas não vai ser o foco de novo. Até porque para Tóquio, acho que as chances são maiores de classificar no individual. Eu pretendo fazer mais um ciclo. Quero muito Tóquio. Sei que posso. Sei que eu posso estar lá em Tóquio. E a gente tem que trabalhar o dobro do que a gente estava trabalhando, acreditar mais do que a gente estava acreditando, porque as coisas podem dar certo. Eu queria muito focar, principalmente no meio individual, porque a gente quer, né? A gente participa de uma dupla. Eu até super adoro competir dupla, porque eu acho até um pouco mais tranquilo, digamos assim, porque você não está ali sozinha, você tem uma pessoa do seu lado. Mas eu quero ter também um espacinho e competir, ter o gostinho de competir individual também. Talento eles têm, né? Esses atletas que a gente tem, tem muito talento, tem muita condição. E se eles realmente conseguirem se dedicarem e vencerem as barreiras que vão encontrar aí, eles podem chegar mais longe até do que os atletas chegaram até hoje. Quanto mais você trabalhar, você vai ter melhores resultados, né? E o meu ensinamento dessa Olimpíada é que não desisti nunca, porque o sonho continua. 2020 está aí. E aí E aí E aí